Made in Paraná Aqui peãozinho, quarta-feira não vira A gente já liga o modo caipira Pega o chapéu, a vivela e a budina E sai campeando as meninas Já tá tocando no som do meu carro Uma coletânea dessas que eu faço Só negro, pão, cabeceira, é claro De mil novecentos e noventa pra baixo Prepara, prepara que quando o berrante tocar O pau vai doar Bebe na boca do litro as menina Os boiadeiro bebe no chapéu Daqui não saio e ninguém me tira Quem tá comigo joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as menina Os boiadeiro bebe no chapéu Daqui não sai e ninguém me tira Quem tá comigo joga a mão pro céu Já tá tocando no som do meu carro Uma coletânea dessas que eu faço Só negro, pão, cabeceira, é claro De mil novecentos e noventa pra baixo Prepara, prepara que quando o berrante tocar O pau vai doar O pau vai doar Bebe na boca do litro as menina Os boiadeiro bebe no chapéu Daqui não sai e ninguém me tira Quem tá comigo joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as menina Os boiadeiro bebe no chapéu Daqui não sai e ninguém me tira Quem tá comigo joga a mão pro céu Bebe na boca do litro as menina Bebe na boca do litro as menina Os boiadeiro bebe no chapéu Daqui não sai e ninguém me tira Quem tá comigo joga a mão pro céu 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 Quem tá comigo joga a mão pro céu